Saúde dos ossos! Deixa eu tirar rapidinho aqui o bate-papo só pra me falar exclusivamente dele sem música, sem nada que eu quero fazer um vídeo exclusivo pra ele. Gente, o nome científico da cúrcuma é cúrcuma longa, tá? É quando ela é retirada e ela é, vamos dizer, filtrada pra poder ser colocado dentro da cápsula que vocês vão ingerir. Porque a cúrcuma de tempero ela tem outras linhas de filtro né? Porque vai esquentar, enfim não chega a ser um filtro de tirar todas as impurezas daquela raiz, tá? Quando ele é em cápsula ele está manipulado e essa manipulação que foi feita nele é pra tirar as impurezas. Por que que juntou-se a cúrcuma longa que é o nome científico do negócio com o colágeno tipo 2 que é um negócio que a gente já gera no nosso organismo? O colágeno tipo 2 a gente gera naturalmente só que chega uma certa faixa etária a gente para de gerar, minha gente. E aí a ciência descobriu junto com a área da farmácia que deu pra criar o alimento de colágeno tipo 2 pra você ingerir na quantidade certa uma cápsula ao dia dentro dele vai ter a cúrcuma longa a cúrcuma que é o tempero anti-inflamatório natural, né? E vai ter aí, ó aqui em cima nessas cápsulas o colágeno tipo 2 que vai juntar com o seu colágeno uma cápsula só dois meses dura quando que eu vou sentir? Quando você estiver acabando o primeiro pote se bem que a minha mãe próximo do final do primeiro pote já não, no meio do primeiro pote em um mês ela sentiu já uma boa de uma aliviada nas dores articulares eu por esforço demais de quadril tava sentindo uma coisinha chata no quadril 50 anos já, né gente? mais de 40 anos fazendo ginástica ia sentir alguma coisa porque eu forcei esse corpo melhorou não tô mais sentindo tá? então vai alimentar esse suplemento alimenta as suas articulações tornozelo joelho quadril articulações em geral tudo que dobra é articulação vai alimentar e vai ajudar quem alimenta a colágeno tipo 2 quem tira a dor a cúrcuma longa juntou os dois maravilha pra você tomar e se sentir bem nesse QR Code aqui do lado tá? vai cair diretamente nessa página aí é você apontar a câmera do seu celular no modo fotografia automaticamente vai abrir uma bolinha bom, você abre lá você já cai nesse aqui e vem lá outros links e aí você encontra todos os suplementos aqui certo? tchau, tchau 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 tchau